Fala, meu povo! Grande abraço a todos! Professor Marcelo Moraes. Qual a grande diferença da navegação de Portugal e da Espanha? Eu vou usar o termo Espanha porque é um termo comumente usado, mas na verdade não era Espanha. Era o reino de Castela. A verdade é essa. A Espanha não existia. Esse nome Espanha mesmo, Espanha, só aparece na Constituição de 1867. Quer dizer, anteontem. E por outro lado, a Espanha é muito diferente de Portugal, porque todo português é português. Todo mundo que mora em Portugal é português. Mas nem todo mundo que mora na Espanha, entre aspas, se considera espanhol. Tem catalão, tem um monte de gente lá que diz que eu não sou espanhol, sou catalão. Então, se dentro de uma nação você não tem a unidade dela como nação, essa nação passa a não existir. É uma relação muito efêmera. Entendido? Então, vamos entender o seguinte. Qual é a grande diferença da navegação de Portugal e da Espanha? E que vai também justificar muitos eventos históricos. Entendido? A navegação de Portugal, dos portugueses, ela era baseada em que? Na tecnologia marítima. Foram eles que criaram as nausas, as carracas, os galeões e todo estrutural que envolve a navegação, naquela época. Sem GPS, sem Google Maps, sem nada. Então, eles criaram isso. Com base em que? Ciência, planejamento e tudo mais. O reino de Castela, ele fazia a navegação padrão torcida do Corinthians. Vocês sabem qual é o lema da torcida do Corinthians? Sem ofender ninguém, só brincando. Mas a navegação de Castela, que vocês chamam erradamente de Espanha, ela era uma navegação padrão torcida do Corinthians. Um bando de loucos. A verdade é essa. Sem planejamento, sem estrutura, sem nada. Entra na água e vê onde vai dar. A maior prova disso é a descoberta da América, que não foi descoberta. Por que, gente? Para você ser reconhecido como dono de uma terra, você tem que cumprir alguns requisitos. Você foi para lá, mas você desenha o caminho, as rotas. O que você faz para poder conseguir chegar até lá? Lembra do caso de como vencer lá o sul da África, as tormentas do sul da África? Lembra que os navegadores portugueses descobriram que tinha que vir para o lado da América, depois fazer uma curva e passar direto. Foram os portugueses que fizeram isso. Escreveram anotações, cartas, dizendo, ó, você vai conseguir resolver dessa maneira. O reino de Castela, que vocês chamam erradamente de Espanha, que naquela época Espanha não existia, é o que? E Portugal, o reino de Portugal, existe desde 1139, instituído pelo Dom Afonso Henrique. Então, o país Portugal é mais novo, mas o reino de Portugal existe desde 1139, diferente da Espanha. Então, o que que acontece? O descobrimento, entre aspas, porque não houve descobrimento, não houve descobrimento. Cumprindo as regras, as normas, não houve descobrimento. Eles saíram de Castela, que vocês chamam erradamente de Espanha, e para ir para a Índia, a verdade era essa. Quem descobriu a América? Cristóvico Colombo. Que nada, ele achou que ele estava na Índia. Tanto é que ele chegou lá, eu trouxe produtos da Índia. Aí o pessoal, mas isso aí, nunca vi isso na Índia. Não era Índia, então ele não descobriu foi nada. Porque você só descobre, se você efetivamente, fala, ó, eu descobri uma nova terra, o caminho que vocês usam é esse, para voltar é esse. Eles não, eles foram sem querer e voltaram sem querer. Então, eu não considero isso conquista. Eu considero conquista o que Portugal fez, em todas as terras. Eles chegavam, ó, chegamos nessa terra, aqui, assim, aí botavam lá as esculturas de pedra, para marcar, aqui é nosso. E por aí afora foram, dominando e conquistando o mundo. Portugal criou o mundo civilizado. A verdade é essa. O mundo, como nós conhecemos hoje, foi criado por Portugal, por portugueses. O mundo civilizado. Porque ninguém era macho, homem, suficiente para encarar o mar. O pessoal de Castela era corajoso. Não vamos também deixar de levar em consideração. Porque entrava sem saber para onde ia. É mais doido que não sei o que. Mas era o que? É o que podia fazer. Eles não tinham ciência, tecnologia. Eles iam na aba dos portugueses. O que os portugueses faziam, eles imitavam. Vamos atrás para ver o que que dá. E os portugueses não. Os portugueses eram baseados em ciência tecnológica elétrica. É o que eu falo e que eu separo. Que o grande e primeiro império tecnológico de tecnologia é Portugal. O que que é tecnologia? Tecnologia é o que? O estudo da arte de alguma ciência. Você tem alguma coisa, você estuda aquilo ali. A técnica, o estudo da técnica. Muita gente confunde tecnologia. Acho que tecnologia é computador. É um jumento. Não é. Tecnologia é a arte do estudo de qualquer ciência. Tecnologia agrícola. Não envolve equipamento eletrônico. Hoje até tem. Mas a grande herança que Portugal deixa é a questão da tecnologia marítima. Que eu até acho que Portugal deveria receber algum tipo de royalties. Algum tipo de contribuição por todo o comércio marítimo mundial. Portugal deveria ser obrigatório criar uma taxa, se não tem cria, para beneficiar Portugal. Para Portugal continuar crescendo. Porque Portugal tem excelentes universidades. Portugal é um povo português, é um povo que gosta de estudar. De repente, o meu lado que gosta de estudar veio de Portugal. Então, a gente deveria investir nas mais antigas universidades do mundo. As mais consagradas, as mais renomadas. Todas elas estão onde? Portugal. Só que tem um detalhe para a gente finalizar o vídeo. Por que essa história não é conhecida? Por que Portugal não é visto com tanta notoriedade ao qual ele deveria ser visto? É um simples motivo. Quem é bom não fica cantando e batendo no peito. Quando você é bom em alguma coisa, você não precisa ficar lardando para todo mundo ver. Você, no seu íntimo, sabe que você é bom, que você é fera. Você meio que não liga para isso. Não liga muito para a fama. Quem busca fama, quem busca fama, nunca vai atingir o sucesso. E Portugal é um sucesso como nação. Tanto aí nós temos que fazer uma justiça. Tanto Portugal como Espanha, entre aspas. Vamos falar, os povos ali daquela Península Ibérica, são os grandes responsáveis pela Europa existir como ela é hoje. A Europa deveria contribuir e ajudar mais os países da Península Ibérica por dívida de gratidão. Que vocês não falam uma única língua estrangeira, porque foram os moradores, os guerreiros da Península Ibérica que impediram a Europa de ser invadida e expulsaram o invasor. Mas isso é papo para outro vídeo. Valeu, galera! Curte, compartilha, divulga, para a gente continuar postando nesse tipo de vídeo que traz a história de uma maneira em que você não viu até então.